tudo o que aconteceu no jogo entre Vitória e Oeste, já já, viu? Marcelo, fica aí que você volta depois do intervalo. Agora você procura uma escola que une inovação, qualidade de ensino, destaque em resultados e valores humanos? Então você busca o Colégio Apoio. A família Apoio lhe aguarda de coração aberto. Olha o recado. O Colégio Apoio está pronto para um novo tempo e continua investindo em inovações e tecnologias para receber os alunos, professores, colaboradores e família com toda a segurança, seguindo as orientações dos protocolos oficiais. Afinal, o mundo jamais será o mesmo e nós também não. Mas o nosso afeto, respeito, compromisso com a educação de qualidade continuam sendo a marca registrada da nossa escola, que há mais de 40 anos vem formando cidadãos. Apoio o Colégio do Futuro no presente. Boa! Daqui a pouquinho nossa resenha está de volta.